Hi! Oi, galera! Vai, vamos de novo, vai! Um, dois, três... Hi! Oi, galera do canal! E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta pra mais um vídeo e a gente vai falar sobre opressão. Geralmente, quando a gente fala sobre esse tema, a gente fala sobre opressão contra as mulheres, contra os negros, contra os gays, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é meio invisibilizado, que ninguém gosta de falar, que não é muito levado a sério. A gente vai falar sobre gordofobia. E pra falar sobre gordofobia, a gente convidou a Bruna Giorgeli de Arruda, que é feminista, socióloga, professora maravilhosa. Gostosa! E ela veio aqui participar do vídeo com a gente. Vem! Hi! Só pra não perder o... Já que eu não tô no hi da entrada. Ô, Bruna, gordofobia existe mesmo? Com certeza gordofobia existe. Apesar de, como você muito bem disse, ser um tema super invisibilizado, um tema que as pessoas acham que é mimimi, que é frescura, existe. E ela é muito séria na vida de quem sofre a supressão. O que é gordofobia? Gordofobia é o preconceito, é o desprezo, é o nojo da pessoa gorda. Como nessa sociedade a gente acredita que a gordura tá relacionada com falta de força de vontade, com falta de controle, com falta de amor próprio, com relaxo e essas coisas, então as pessoas falam, tem que sofrer preconceito mesmo, porque não se cuida, merece esse preconceito. Porque a culpa é dela, né? A culpa é da pessoa. Há uma ideia de que pessoas gordas são tão incapazes de serem donas de si mesmas, tão incapazes de terem esforço, de terem vontade, que elas não são boas em nada. Elas são grandes glutões preguiçosos e que ficam ali esperando a vida passar. E tem muita gente que fala que tá relacionada à saúde, né? Porque a pessoa gorda, ela tem problema de saúde, mas não é verdade, porque tem muita gente magra que tem muito mais problema, não é? Sim, exatamente. O que é importante que a medicina diz hoje, e isso serve pra magros, pra gordos e pra todo mundo, é se alimentar bem e fazer exercícios físicos. Se alimentar bem e fazer exercícios físicos não garante um corpo magro. Não garante. Assim como tem muita gente magra que come super mal, que é super sedentário, mas tem um organismo, né? Ela fez a cilheira. Aqui, oi? Alguém chamou? Não, não, eu me direto. Eu sou nada saudável. Aqui, presente. Enfim, mas que não tem predisposição a engordar. Então essa pessoa, quando a sociedade olha ela, ninguém julga se ela come mal ou não. Olha o corpo e já julga pelo corpo. Todas as pessoas olham o meu corpo e automaticamente elas têm certeza que eu sou muito preguiçosa, que eu como muito mal, que eu só como porcaria, que eu fico na sala da minha casa assistindo Netflix, YouTube, comendo, comendo, comendo. É mentira, tem que pedir pra desligar, porque ela é agitada. Exatamente. Exatamente. Enquanto eu ver uma pessoa magra e falar, olha aí o exemplo, aí a pessoa magra não come nada de saudável, não faz um exercício físico, vive em casa assistindo Netflix. Só eu que só faço isso na vida. E aí a minha saúde e a dela, por exemplo, vão estar muito mais relacionadas com esse estilo de vida que a gente leva, do que com o tanto de gordura que a gente tem no corpo. É lógico que a medicina vai dizer, há alguns agravantes que vêm da gordura corporal. Mas eu não preciso emagrecer pra prevenir essas coisas. Eu preciso me cuidar. Isso vem antes de qualquer coisa, né? É super importante. E é interessante quando a gente vai falar sobre a história da beleza, ver que bem antigamente a mulher que era gorda, ela era bem vista, né? Era bem mortário, né? Era status, né? Era uma pessoa saudável. Saudável, uma pessoa desfechada, né? Era uma pessoa saudável também, porque ela era rica, porque se ela tinha dinheiro pra ser gorda, que significa que se ela era gorda porque ela tinha dinheiro pra comer, e também era uma boa parideira, ia ser uma boa mãe, todas essas coisas, né? Isso que você falou, Alê, é muito importante também, porque a gordofobia, ela tá relacionada com uma falsa preocupação com a saúde, e segundo, que principalmente a mulher gorda, não que o homem gordo não sofra, ele sofre também, porque gordofobia tá além do gênero. Mas a mulher gorda, ela sofre duplamente nesse sentido. Primeiro, por ser relaxada, não ser maidosa, nananã, e segundo, porque ela não cumpre a função social da mulher, que é o quê? Ser um corpo sexual. O corpo da mulher serve pra quê? Pra ser objeto sexual, pra ser ostentado pelo homem, pra ser desejado pelo homem. Como é um padrão hoje de que o corpo magro é esse corpo ideal, é o corpo a ser desejado, a mulher gorda, ela não cumpre a sua função de mulher. Ela é uma paria social. Porque pra que meu corpo serve se não é pros homens ostentarem ele, ou reproduzirem nele seus desejos sexuais? Que corpo é esse meu que é tão rebelde? E é rebelde mesmo. E quando a gente fala, vamos lutar pelo direito ao corpo, vamos lutar pra ter o corpo que nós temos, isso causa tanto incômodo, porque é uma rebeldia de não se limitar aos padrões. E é tão difícil até pras mulheres, pras pessoas gordas, de se autoaceitar, né? Geralmente é relacionado à autoestima baixa, né? Aí tem aqueles regimes loucos, de shake, de ir pra academia, se matar, e às vezes não consegue, porque a estrutura da pessoa não é feita pra isso, né? Exatamente. E assim, eu posso fazer um regime emagrecer, é um fato, mas eu sei o quanto um regime é difícil na minha vida. E não é por uma falta de determinação, é porque o meu corpo trabalha de uma maneira que emagrecer é muito difícil. Acontece, mas eu vou ter que ter um controle extremo, eu vou ter que fazer muito exercício, o que na maioria das pessoas não é assim que funciona. Então eu consigo, mas aí a minha vida vai virar em torno disso. Fora que tem gente que não consegue emagrecer por dietas também. Tem outra coisa. Aí as mulheres ficam malucas, né? Nós crescemos numa sociedade que só tem ícone magro na TV, na revista, na internet, em que todas as mulheres famosas e bem-sucedidas, quase todas, né? Hoje a gente tá mudando, mas são magras. Os homens nos desprezam, os homens querem a gente na solidão da madrugada e não pra assumir, porque a solidão da mulher gorda também é uma pauta dentro desse movimento. Então é muito difícil para as mulheres se aceitarem. É um processo lento, é um processo que significa estudar sobre o que se é, ele não vai acontecer da noite pro dia e ele não vai acontecer se você ficar alienado ao porquê você tá sofrendo isso. Mas é super importante você entender. Sim, é tanta coisa que dá pra falar sobre esse assunto, né? E tem a questão, tem gente que vai assistir o vídeo e vai falar, não, mas é mimimi, agora além de não poder fazer piada com um gay, com um negro, agora não vai poder nem fazer mais piada com um gordo. O que você falaria pra essas pessoas? Então, mas se quiser rir de gordura, cata uma peça de bacon, olha pra ela e dá risada. Esse é o meu conceito. Que ótimo. Uai, se gordura é tão engraçado, pega um bacon, gente. Vai ser a batata que você vai rir desse bacon. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. A forma do corpo não diz da saúde, a forma do corpo não diz quem você é e nem diz de beleza. Porque beleza é muito mais do que um padrão. Tem gente magra bonita, tem gente gorda bonita, tem gente branca bonita, tem gente preta bonita, tem gente gay bonita, tem gente hétero bonita, tem gente bonita de todos os lugares. Tem muita gente feia também, mas também... Exatamente, inclusive gente que teoricamente é bonita, mas é ridícula, é feia, horrorosa. É, porque não dá nem pra conversar, não dá. Exatamente. É, eu acho que é basicamente isso, né? E você passou por um fato, assim, que foi divulgado, né? Como que foi isso pra você? Ai, isso é bem importante. Porque isso vai além das questões estéticas ou das questões de saúde, do que é subjetivo, e vai pra vida objetiva. E aí, isso é uma realidade. Os gordos têm um problema enorme no mercado de trabalho. conseguir um emprego sendo obeso é muito difícil. E aí, no meu caso, foi pior ainda, porque era um concurso público, o qual, teoricamente, é uma neutralidade na seleção. Neutralidade na seleção? É. Era pra fazer uma função que eu já executava, que era ser professora, já tinha sete anos que eu dava aula na rede pública. E eu passei no concurso pra me tornar efetiva, eu não era efetiva, eu passei. E quando eu passei, apesar de ficar em segundo lugar no concurso, ter assumido logo na primeira chamada, me reprovaram porque eu era obesa, porque eu era portadora de uma doença. É óbvio que quando o Estado me reprovou, ele olhou pra mim como um problema, né? Ele olhou pra mim como, olha aqui, ó, a produto que não serve. Exato. Um corpo que não pode ser explorado no seu máximo não serve pra mim. Então, eu não quero esse corpo. Isso é muito, muito problemático. E falar sobre isso é importante, porque isso tá na vida material. Isso é o que garante minha existência. O meu trabalho é o que garante minha existência. Agora, ser gorda me impede de trabalhar? É tão absurdo isso. Não, é surreal, né? Ah, foi surreal. Mas é importante você colocar a boca num trombone. Mas tem tanta gente que passa por isso... E não faz nada, não fala. Porque você acha incapaz, né? É, porque assim, é humilhante. É humilhante, imagina, é muita exposição, né? Exatamente, porque na época, assim, eu recebi muito apoio, mas também recebi muito xingamento. Inclusive de gente instruída desta cidade de São José do Rio Preto, um fulano que ficou mordido porque sua esposinha tinha ficado lá no fim do concurso e ele ficou mordidíssimo, foi mandar mensagem e fazer ameacinha. Fulano, tomara que você veja esse vídeo, fulano. Marca ele. Eu nem lembro o nome desse fulano, mas toda vez que eu vejo ele na rua, eu penso que é uma pequena. Vem falar que era um absurdo, que eu não estava dando uma lição para os meus alunos, que era um absurdo que eu estava ensinando os meus alunos. Oi? Mas você ensina a ser gordo, marco ou você ensina a ele se libertar do pensamento? Exatamente. A pequenez do espírito, eu chamo isso. O que você falaria para as pessoas gordas que estão lá do outro lado da câmera, que não se vê como uma pessoa feliz por causa do seu corpo? Olha, o seu corpo não é só prisão. Quando a gente tem um problema com o corpo, ele se torna prisão. O nosso corpo tem que ser a nossa liberdade. Você tem que aprender a usar o seu corpo para o seu prazer, para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Principalmente porque a felicidade não vem de fora, a felicidade vem de dentro. Se aceitar, entender que quando te dizem que seu corpo é ruim, é porque querem te vender produtos para emagrecer, querem te colocar num lugar social específico, querem te castrar, querem te impossibilitar de pensar. O regime é um sedativo político. Enquanto eu estou louca pela dieta, eu não penso nos problemas de verdade. Eu não penso nos problemas de ser mulher, eu não penso nos problemas da política. Então, se livrem disso. Entendam que esse corpo, ele é templo de prazer, de vida, de virtude, sabe? É difícil pra caramba. Leiam mais sobre isso. É ter que estudar. Você só vai entender o que você sofre, o que você é, se você estudar. Estude sobre, leia. Tem um monte de blog, um monte de páginas, um monte de canal no YouTube, e comece a pensar sobre si mesmo. Não é fácil, mas é revolucionário. Negar qualquer padrão é revolucionário. E por falar em páginas, tem uma página dela, Senhorita Gorda. É, eu não ia fazer o merchan da página, certo? A página tá meio paradinha, porque dá muito trabalho ser blogger, ser YouTuber e todas essas coisas. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando a gente não ganha dinheiro com isso. Exatamente, que somos maioria. No caso. Mas a página tá lá, chama Senhorita Gorda. É um lugar aberto à discussão, onde eu posto notícias sobre empoderamento, sobre política, sobre feminismo, girl power, tudo isso. Então, acessem, o link tá na descrição. Muito obrigada, Bruno, pela participação no vídeo. Eu quero levar pra casa ela. Já tô em casa. Não, eu não vou deixar ela sair. Eu não vou deixar ela sair. Brincadeira, eu vou ficar de vontade pronta. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E vamos seguir, né? Lutando. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, deixar algum recadinho pra Bruna, não deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo, porque esse vídeo precisa ser visto. Curte a página no Facebook, se inscreve no canal, segue lá o link do blog da Bruna e... Tchau, tchau, obrigado. Tchau, gente. Deixa eu só beber a marcação, que eu nem muito pra Bruna. É, o Bruno tá achando que ele vai ficar entrando na sua frente. É, eu só meio, né? Tipo, aí você só dá um cutucão. Querido, só nem pra mim. Só nem pra mim. A postura é ela. Não dá pra não falar nem muita coisa. Você é maravilhosa. Eu tava testada com o tempo de ativa, não tava conseguindo falar nada.